Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero trazer pra vocês aqui mais um episódio de Seresinha de Rainbow Friends Hoje eu quero trazer nesse servidor aqui pra mostrar todos os personagens que podem ser adicionados no capítulo 2 Que eu torço muito pra que seja Eu acho que os caras que vão fazer o capítulo 2 com certeza vão entrar aqui pra pegar algum modelo de fanpage, tá ligado? Porque aqui eu acho que tem 8 ou 9 versões Eu já trouxe todas pra vocês Uma coisa também que eu queria trazer pra vocês Que a Momi Long Legs que vai ser adicionada nesse servidor aqui Ela tá atrás dessa parede aqui, mano Olha que doidinha, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês Se você ativar o Shift aqui, apertar aqui Olha aqui, ó, do lado direito Você vê a Momi Long Legs aqui? Negãozinho, mano, gostei, ó Não dá pra pegar ela ainda porque eu acho que não foi adicionado o sistema de animação E eu acho que é um pouco mais lento do que trazer os próprios servidores daqui de Rainbow Friends Então vamos lá, eu vou fazer um modelinho, um packzão bolado Depois eu jogo um pouquinho de Rainbow Friends oficial Ó, primeiro esse Withered Blue aqui eu não vou trazer porque é normal Esse aqui é o melhor personagem fanpage que existe, na minha opinião Eu acho muito da hora, tá ligado? Esse Waylo fanpage Deixa eu pegar ele pra mostrar pra vocês aqui Lembrando também, galera, curte a série de Rainbow Friends? Deixa aquele like e inscreva no canal se não é inscrito aí pra mais e mais vídeos Ó, mano Isso aqui é uma versão meio, sei lá, meio Rastafari Bob Marley, aranha O pé dele, galera, você pode ver que o pé dele, quando ele tá andando, vai pra cima da cabeça E ele anda com a mão, ele não anda com o pé Aqui ele fica só o titano, ó Deixa eu ver, cadê a animação? Esse aqui eu acho que não lembro se tem jump scare Mas eu acho que esse aqui não foi adicionado jump scare ainda, que ele vai adicionar depois Não, esse é o primeiro Que é a versão aranha Ali, acho que eles colocam meio o nome, né? Ele lançou algumas atualizações e eles começaram a colocar nome Ah, na verdade, o nome dos caras do Rainbow Friends é amarelo, marrom, branco O ciano, que seria um azul bebê O lima, que seria um verde claro, né? Um rosa, o outro ali é um lilás, na verdade E o último seria o gold Ó, o brown aqui Esse brown eu queria ver no jogo, mano Que é tipo, parece uma formiga gigante, tá ligado? Ó, deixa eu entrar aqui, ó Vou vir pra frente ali Mostrar pra vocês, eu subi aqui, ó Padrão Olha que louco Esse aqui eu acho que tem, esse aqui tem jump scare, né? Eu nunca sei como que ativa o jump scare aqui É meio que eu sei andando Daqui a pouco ele vai lá ativa, tá ligado? Ó Onde fica o rosa Eu acho que é banheiro, mano Acho que é banheiro Deixa eu mandar pro cara Banheiro Se eu não tô confundindo o servidor, eu acho que é no banheiro, mano Não é, não, esse aqui, ó Esse aqui tá sempre tremendo E é tipo uma formiga com a perna meio esquisitona O braço Eu curto pra caramba esse aqui Deixa eu mudar Ficou só a minha palavra escrito banheiro aqui Olha que doido Ficou diferente, né? Vamos lá Tem uns aqui que você pode ver que ele reinicia bem mais rápido, mano Não sei se eu vou perder o sinal de que tá bugado Ó, chequei, coleção de verde ali Ó o Gris fazendo festa ali, galera Se liga Vamos chegar um pouquinho pra lá Aí, aqui, depois desse aqui Tem o branco Que eu achei que ficou legal também Só que eu acho que não ficaria legal adicionar no jogo Justamente porque ele não tem boca Não faria tanto sentido, né? Ele é uma versão Cara, ele não seria uma versão do Gring cego Tá ligado? Porque ele tem olho Mas, tipo, ele não ia pegar ninguém Não teria como ele pegar, engolir Porque todos os personagens mastigam, né? Esse aqui só tem o olho na mão Então Seria uma versão um pouco alternativa Do próprio Do próprio jogo Aqui, deixa eu vir pra cá Aí, depois desse, mano Depois do branquinho Qual que é depois do branquinho? Depois do branquinho, né? Nós temos o ciano O ciano é legalzinho Porque Cara, o que que é cian? Deixa eu dar um traduzir aqui, galera Rapidão Eu acho que eu uso o bebê, né? É Ciano, na verdade A tradução é ciano Mas é o azul bebê Esse aqui é tipo um passarinho, ó O jumpscar dele é mais esquisito Porque Ele Ele fica envergonhado Ele não tem boca também, ó É diferente porque não tem boca Mas eu acho muito legal Olha aí, credeiro Esse aqui Olha lá Será que é ativo Será que é desativo? Aqui, parece um frango Na verdade, esse aqui parece mais um mazinho de frango Mas eu gostaria de ver esse aqui andando Pra pegar os outros, tá ligado? Que essa As As asas dele parece uma pinça, tá ligado? Acho que o cara é louco Esse personagem é assim Deixa eu vir aqui de novo Depois do ciano Nós temos O lima O lima É um verde Mais claro, né? Aqui, ó Deixa eu pular ali O lima seria qual, mano? Ah, o lima eu acho legal, mano Esse faria sentido, tá ligado? Porque ele poderia Eita, bicho Cadê meu personagem? Ei, personagem Eu peguei meu personagem Mas aí, veio Aqui, ó Esse aqui eu acho que faria sentido no jogo Tipo assim Ele andando assim com a mãozinha Ele andando assim normal E você pode ver que ele tá mancando também, né? Olha isso Depois ativa isso aqui, ó Isso aqui seria Eu acho que Ficaria legal nessa nuca dele Se fizesse isso aqui preto, né? Seria a garganta dele Cara, é louco pra caramba Esse aqui ficou da hora Esse aqui é o segundo melhor personagem que tem aqui Nesses fan-made do Rainbow Friends Chegado? Capítulo 2 Ali pra frente Eu gostaria muito de ver, mano Uma versão amarela lá Porque Tipo, imagina você tá na parte do duto Que é a última fase E aí começa a aparecer um bicho Tipo uma aranha gigante Quando entra ali você Ia ficar muito da hora, mano Tem essa versão aqui Que é tipo um diabo Ou uma formiga Na verdade eu acho que é mais uma formiga, né? Eu falei que é diabo Justamente com essa aqui Mas uma coisa que não faz sentido, ó Ele tem o pé de cavalo Né? Aqui A parte da perna de lobo A cara de formiga Né? Isso aqui é tipo uma formiga Justamente Aí, ó Deu certo, mas deu errado Vamos ver se vai ativar Esse aqui na verdade É só os tremeliques Padrão, né? Olha o rosa passando ali Tinha dois segundos Só da matrização Tempo atrás também Aí agora sim, ó É tipo uma formiga Tá vendo essas pincinhas Que tem no meio da boca dele aqui É uma formiga Esse aqui eu achei legal Mas Eu acho que não ficaria legal Se adicionasse no jogo Esse personagem, tá ligado? Eu achei legal Mas não no jogo Aí o último que seria É o Jujubinha, galera Sim O nome é Jujubinha Porque ele é uma Jujubinha Não tem que pôr nem tirar Mas é uma Jujuba Pra esse personagem que tem aqui, ó Deixa eu pegar aí pra vocês, ó Ó Aqui nascemos o capaizinho Esse aqui eu acho que não ficaria legal não Porque não é grande nem nada É só uma Jujuba maluca Que tem uma boquinha Muito louca Deixa eu ver se consigo Ativei, ó Faria sentido Ela correr atrás dos outros, tá ligado? Ela é menor que todo mundo Na verdade é um pouco maior Que os personagens normais E tem essa boca aqui embaixo Tá vendo, ó Tem personagem que não tem boca Eu acho que não faria tanto sentido Mas eu queria mostrar pra vocês Só passar uma apanhada aqui Até lançar a versão que vai vir A Mominog Legs Que não tem nada a ver com Rainbow Friends Mas tem a ver com jogos de terror, tá ligado? Agora vamos jogar um pouquinho Rainbow Friends Que faz isso Agora é de tarde aqui Agora é 4 horas da tarde, tá ligado? Eu sei que eu vou postar umas 6 Então hoje eu joguei só 3 partidas E vamos jogar lá Aí, galera Entramos aqui Vamos lá Eu acho que não vai dar tempo Pra chegar 15 pessoas Não dá sim, ó Tem 10 ali Eu tô com o meu pneuzinho aqui Deixa eu pegar o pneuzinho aqui, ó Eu não uso tantos esses itens daqui Mas eu vou ficar usando o meu pneu Bolado pra conseguir passar Pelo menos mais sábado Essas partes assim Na fase, na verdade Você não precisa tanto usar, galera Tá ligado? E no Twitter deles, galera Tá demorando um pouquinho Pra eles atualizar Pra ver o que vai vir de novo, mano Deixa eu dar um bisou Eu vou entrar aqui, ó Quando isso aqui sempre demora Vai contar a história E vai blá 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 Vamos lá Entrar no Fragment Games Seria o dono disso aqui, né? Deixa eu dar É mesmo, cara Eu posso entrar no grupo deles E no Twitter deles Pra ver se tem alguma coisa de novo lá Alguma novidade Ou se eles mudaram alguma coisa O último que eu tinha que mostrar pra vocês É uma votação que tinha Né? Qual o personagem favorito E eu não sei A maioria da galera Deixa eu ver aqui Qual o personagem favorito? Qual o Rainbow Friends É o seu favorito? O Blue, Green, Origin ou Purple? Quem ganhou foi o Blue? He Tem cara que manda até desenho Aí que legal Deixa eu ver se tem alguma coisa de novo aqui Não, o último foi dia 26, mano Esse aqui foi dia 28 de agosto O outro 6 de agosto É, eles não divulgam tanta coisa assim, galera A única coisa que tinha lá Eram as versões demos Dos próprios personagens do Rainbow Friends Tá ligado? Que eu pensei que eles já É, é só os modelinhos antigos que tinha Deixa eu entrar no Fragment aqui No Fragment, a última atualização foi 30 de junho Então faz um tempinho Na verdade, quando o jogo foi lançado, né? Deixa eu ver Acabamos de lançar nosso novo jogo de terror Aí os cara meio que esquecer do jogo Deixa eu entrar aqui no No perfil dos dois criadores Que é o Charge E o Roy E o Roy Roy Star Stamford Doide Deixa eu ver aqui Cara Oxi, por que que eu tava Nossa, eu tentei fazer conexão com a televisão Vai tá entrando já? Tá, quase Eu fiz vários jogos com o Indus Spider Banks Valley Tem até Processos que eu co-criei Ao lado do Charly Incluindo Rainbow Friends Space Minitical E Dead Hunter Obrigado a todos que jogaram Só que ele não tem Não tem sistema de dev aqui, né? Deixa eu entrar aqui Bora Vamos começar Vou fazer a estratégia da esquerda, galera Justamente porque apareceu mais blocos aqui na esquerda Já consigo pegar dois Cara, eu Eu joguei os três partidos de manhã, galera E eu reparei uma coisa, mano Os carinha tá fominho de pegar item Que, meu Deus do céu Tão fominho O cara acabou de roubar meu item ali, ó Hoje aqui não tem nenhum Olha isso, olha isso, olha isso Esse cara tá com uma pressa pra pegar os itens Eu também tô, né? Logicamente Porque eu quero o dinheiro do jogo, né? Acho que ninguém mais tá com medo do jogo Tem muita pouca pessoa Que tá com medo do jogo E a maioria quer juntar dinheiro Igual eu tô fazendo Pra juntar 18 mil Eu nem vi com os dinheiros que eu tô Deixa eu acabar isso aqui Daí eu dou um bisu Pra ver quanto que eu tô Peguei sete aqui Aí pronto Mais um já enche meu inventário Eu vou voltar pro lobby Tá vendo? Agora que eu dei de cara Já apareceu um monte de gente aqui, ó Eu vou entregar esses nove aqui já O Bloo tá ali na frente ou é a pressão minha? Não Vamos passar aqui, ó Vou aqui na marcenaria Porque todo mundo tá ali no castelo Já passaram aqui já Tão no castelo? Tão os três no castelo, quer ver? Não, já passaram... Caramba, já passaram... Tá vendo? Os caras tá tudo unidos nesse jogo, mano Isso é da hora agora de jogar Que você consegue finalizar rápido E tem mais dois Ou tá lá embaixo ou tá no lobby Deixa eu ver se tá no lobby Não tá no lobby não Porque eu passei no lobby Então tá lá embaixo Ou tá com alguém Vamos ver Ou tá lá embaixo ou tá com alguém Ih, o cara acabou de vindo aqui Então tá com alguém Ih, galera, tá com alguém Deixa eu parar aqui Deixa eu ver se tem algum... Um spoilerzinho aqui Mano, o cara... O cara... O criador do Rainbow Friends Foi o que fez o Aranha, mano Eu gostava desse jogo Aquele da Aranha Tá ligado? Que você virava uma Aranha E tinha que pegar os outros Tem sete mil pessoas, mano Ai que da hora E a maioria das criações deles Os modelos São desse próprio sistema, mano Ai que legal, mano Não sabia dessa pegada, não Eu joguei... Tipo, uma pessoa vira Aranha E tem que pegar os outros, tá ligado? Além do, logicamente Do Rainbow Friends Mas... Gostei E os itens que ele faz A maioria é os... De outros jogos Ó, o cara também tem um jogo Chamado Little War One E mais alguns Depois eu vou testar Esses jogos também, mano E não tem spoiler De Rainbow Friends Que devia ter, né? Eu tenho umas roupinhas Muito loucas aqui Que ele criou Tem umas roupinhas Tá coloridas Que doideira Deixa eu ver Dá pra ver todas as roupas? Acho que não Porque não dá pra ver Nenhum modelo antes Esse cara faz umas... Ó, eu tenho 49, galera Eu fui pra fazer 50 Mas o roxo acabou me pegando Não sei lá como Eu acabei perdendo pro roxo No... Acho que terceiro Terceiro ou quarto O roxo e o blue Tá me cercando pra caramba Não sei se a estratégia Dos caras é isso E não é que não atualizou A última atualização Disso aqui foi dia 4, mano É por isso que eu tô falando pra vocês É bem capaz De lançar o capítulo 2 Justamente porque Faz tempo que não atualiza Não tem nenhuma modificação Nenhum passo diferente Dos próprios personagens Tá ligado? Ele sempre muda a direção Que os personagens Vai caminhar E agora nada É um negócio que acho que tá Tá próximo de ser atualizado Esse jogo maravilhoso É, eu tive quanto de dinheiro que eu tô? Tá vendo, galera? Tô com 17,785 Vai vir uma nova caixa pra mim De 8 mil Que eu vou comprar Eu tenho certeza que eu vou comprar ela E depois vai faltar Vai faltar pegar 8 mil ainda Então vai faltar 8 mil De 8 mil Eu vou tentar Ó, cara Você tá muito grudado em mim Você tá me atrapalhando, rapaz Eu vou pegar ela E depois montar mais 8 mil Porque segunda-feira Que é onde que tem O dia que vai ter A caixa especial Vou pegar esses dois aqui Não vou pegar aquele Não ia saber Que o Blue ia vir Eu vou ter que ir pra baixo? É, eu vou ter que ir pra baixo Porque o verde tá ali Ih, cara tá aqui O verde tá ali, mano Rapaz Deslocou todo o meu caminho E o Blue tá vindo pra cá ainda Agora nem sei pra onde que eu vou mais Deixa eu ver É, aqui já limparam, na verdade, né Deixa eu fazer a curva pra esquerda aqui Eu vou pra Nossa Eu vou pra marcenaria A gente, o cara acabou de sair dali É Nossa, já limparam tudo já Já foi tudo já Eu vou pra Pra cá, ó Onde a pessoa tá indo aqui, ó Aí já Eu gosto disso aqui, mano Time unido é isso aqui, galera Tá vendo? Se eu quiser juntar dinheiro Eu tenho que jogar modo Eu comigo mesmo, tá ligado? Ó, eu pego 13 Aí falta mais 2 Fechou Eu nem tinha percebido Se tinha tanta pessoa assim Que deu reset, tá ligado? Se eles tinham resetado Todos os negócios, mano Mas eu acho que não tinha resetado, não O cara mandou um oi pro outro ali Deixa eu ver algumas coisas aqui, galera Pipo stick 489 mil pessoas Cara, vocês tem noção que o Rainbow Friends Ele, acho que passou o Sonic Speed Simulator Deixa eu ver o Sonic Speed Simulator Sonic Speed Simulator Eu tinha falado esses dias até pra vocês, né O Sonic Speed Simulator Tem 528.4 milhões de visitas O Rainbow Friends tem 511 Acho que mais uns 3 dias Ele já consegue passar O Sonic Speed Simulator E olha que o Sonic Speed Simulator Já chegou a 80, 90 mil pessoas por dia, mano Tem noção disso? É, as atualizações E o que os caras fazem no servidor Acaba estragando tudo Falta entregar mais duas Mas não compensa eu ir buscar, galera Pelo menos não agora, tá ligado? Ih, vai pegar você aí, rapaz Cuidado Ele te viu, pô Sai daí, corre Ô, mas... Aí, morreu Outro moscana Mas eu consegui dar uma olhada ainda Ninguém tá com os pacotes? Eu achei que alguém tá ali embaixo Nossa, lá embaixo, lá, mano Tá botou... Ah, pegaram Não, só porque eu ia lá, pegaram Cadê o Blue? O Blue tá aqui moscana Tentando pegar os outros E pegou O Blue indo pra trás do outro ali, ó O cara pegou lá embaixo? Ou pressão minha? Ou não pegou nada? Quer ver que tá no banheiro? Oxe, calma Calma, meu parcinho Na verdade, a última vez Quem me pegou Foi o verde, mano Falta um, né? Tava aqui ou tava lá embaixo? Aqui não Aqui nunca tá Na verdade Essa parte aqui é Perdida Acho que o cara pegou E foi fazer a volta, né? Tá vendo como Você vai jogar esse jogo Tem umas partidas Que os caras vai rapidão? É dois minutos pra acabar? E tem umas que demoram pra caramba Ó, nada Ah, o cara tá aqui, ó Pra quê, parceiro? Ô, parceirinho Ô, parceiragem Bora Eu fico apertando pra pular Bora, 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 bora Precisa colocar Entrando na caixa não, pô Você pegou o último Bora Não, precisa, meu parça Agora Agora precisa Deixa eu levar ele pra lá Vem 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 Entrega o último aí, meu parça Ah, ele morreu? Sai, sai, sai Passi, passei, passei Passi, passei Eu acho que ele morreu Ah, agora fez a festa Vai lá, Green Pega todo mundo ali Vai parar aí não, né? Ah, não Ele vai parar Ih, que tá bexiga Calma aí Deixa eu entregar essa bodega aqui Ué, o cara não morreu Como que reiniciou? Ah, ele ia ter ficado muito tempo Com o bagulho na mão Ele ficou muito tempo Tá vendo? Se ele ficava muito tempo Caçando na mão Ele reinicia E o bagulho tava ali do lado ainda E a sorte que Tava identificando Porque eu pensei que o cara ia entregar já Ele pegou e ficou andando Esse negócio do item Reiniciar e ir pra outro lugar É muito bom, mano Que tem cara que fica muito Atravancando o jogo Tipo o carinha Que tava muito na caixa ali Tá ligado? Se não fizesse isso aqui Tava todo mundo perdido Aí 49 O cara tá com 30, mano O cara tem pra caramba Ele também, aquele Luan ali Dá pra dar um bem bolado, pô Aqui Ó, o cara tem o mesmo que eu, ó EH, sei lá o que O Luan 10, 9, 8 É o que tá com 30 ali Ele deve estar juntando dinheiro Igual eu tô fazendo aqui, ó Falta 125 Tem mais 3 fases ainda Ah, dá pra juntar 18 mil agora, galera Os outros aqui eu não peguei não O que eu falei pra vocês Que ia ver se eu ia pegar ontem De 2 mil Eu não peguei não Pra não ficar gastando dinheiro, né Porque eu sei que isso aqui Eu tô jogando muito em grupo Não tô jogando tanto solo assim Porque solo você ganha mais dinheiro Mas eu acho que também Meio sem graça Porque o monstro não me pega E também não pega ninguém, tá ligado? Eu tô perdendo mais com os outros Do que sozinho, mano Esse jogo Parece meio impossível Mas é Tô perdendo mais Ah, tem 2 ali, ó Vou pegar esse aqui Já na energia de beleza Tem 3, na verdade, ó Tem outro na direita ali, ó Ladrão, ó Tá vendo? Ladrão, ó O Blue tá ali Aqui não tem nenhum O Blue vai vir seco Pega esse aqui Já entra pra cá Já sobe Tomara que eles não atualizem E mudem a posição do Green Pra ele ficar aqui, mano Porque se ele ficar aqui É porque deu ruim Tá meio xaropinho Deixa eu ver Tem mais um Nossa, o cara foi Nossa, o cara foi Pegou 2, mano Oh, me assusta não, parça Ali eu já peguei Tá bom por baixo Peguei 5, mano Tá na direita ali Olha ali Sapequinha Deixa eu vir pra cá Eu vou subir E aqui Nada Então tá lá pra baixo Eu não vou pra Ó Soltaram Soltaram o Green, mano Soltaram o Orange Desceu O cara acabou de pegar Alguém aqui, mano Pega esse aqui Você viu Mano, eu vi só a perninha Do cara, mano Que sacanagem O cara passou Se eu olhar pra baixo Ó Já tem 11 já Aqui são esses últimos Dois daqui Vamos subir Olha, ele tá aqui, ó Ih, deu ruim Vai pra frente Volta não Isso aí Ele tá aqui, ó Ah, ele tá longe Isso aí Vai pro outro lado Aqui já pegaram Vou jogar dois ali E eu tenho certeza Que deve estar no Spalman O cara vai entregar aqui O Luan Entrega aí, Luan Entrega aí, Luan Vou ter que Vou lá Vou ter certeza Que tá lá no Spalman, galera Vou pegar aqui A reta do banheiro Acho que do banheiro Eu tinha olhado Não tinha nenhum, né Deixa eu dar um biso De longe Tem ali Tem um Que tem no banheiro É o Purple E os daqui Eu tinha que pegar tudo Então tem que dar a volta Pro lado de lá Falta três ainda Deixa eu dar a volta Pela Marcenaria Deixa eu entrar na marcenaria Alguém entrou na marcenaria? Bicho ligeiro da bexiga Ele passou aqui Já tá aqui Nada Deixa eu ir pro castelo Castelo nada também Então tá lá mesmo Tá no Spalman Ó o Blue indo aqui Aí ele abriu a porta ali Dá pra me correr Na frente dele Mano do céu Quase Eu falei pra vocês Que estavam no Spal O que que eu falei Pra vocês que estavam no Spal Cês viu isso? Mano Quase que eu Que eu caio No colo do Blue ali Bora parceiro Pegou? Pegou Só entregar e ficar ligeiro Eu sabia que Eu calculei mais ou menos Pra ver se dava tempo De ficar na frente dele Só não tinha certeza Mano Aí falta um só Que tá com o cara Aí O cara tava na minha cola E conseguiu passar rápido Aí galera Finalmente Dezoito mil Dezoito mil e vinte Mano Eu lembro Que a caixa Que eu tava querendo também Que é uma caixa Dessa aqui ó Dessa aqui Dessa rara Tava oito mil Mano Eu acho que vai lançar Hoje de noite Hoje de noite eu já compro Eu jogo mais umas três partidas Pra juntar mais um pouco de dinheiro Porque daí eu vou ter que juntar Mais oito mil Né E oito mil Se tá ligado Oito mil Eu jogo dez partidas solo Ou vinte com grupo É mais ou menos esse o cálculo Pra você conseguir pegar ela Tá ligado? Eu vou jogar com a galera Que eu acho que vai divertir também Veterano trinta Por causa dos caras Tá falando Por que o laranja Tá correndo sem rumo É que os caras Colocaram ração pra ele Subiu bem na hora Os caras Tá conversando Na verdade Esse jogo aqui É esquisito Porque todo mundo Começa como Tipo você ganhar uma vez Você já é veterano Não faz sentido nenhum Você deveria ser Iniciante Profissional Iniciante Profissional E veterano Aí faria sentido Conforme eu fosse o negócio E como não tem rank O jogo Seria legal Adicionar rank Vamos jogar sem Sem lanterna Eu não sei como Os caras conseguem Ver minha visão Sem lanterna Mas eu acho divertido Jogar sem lanterna Fica mais difícil Até pra mim Porque também não enxerga Bexiga nenhuma Nada aqui Como que o Blue Não me viu Só porque eu falei Me viu A única coisa Que pode me pegar Sem lanterna Galera É o Purple Porque o Purple Como é roxo Ele vai ficar no chão Você não enxerga O roxo no chão Não sei se o olho dele Brilha no escuro Depende muito Se o olho dele Brilha no escuro Nada aqui Vamos pro castelo Aqui também Essa parte Pode aparecer O Orange No Orange não O Green Não é não O cara já entrou Ele já Só vou entrar Só pra garantir Que ele já entrou Já Eu fico parecendo Um fantasma Andando aqui Isso Isso aqui Que atrapalha Essa bexiga Dessa luz Da minha fuça Aqui Que atrapalha O jogo inteiro Nem sei pra onde Que eu tô mais Tô me guiando Pela luz dos caras Gente, eu já peguei Quatro Já fiz metade Do meu serviço Já Tá bom Vou entrar no meu pneu Aqui e esperar O único lugar Que os caras Podem ir lá Embaixo O cara já tinha Limpado tudo O cara foi por baixo Fez a curva Deu três pulinhos E já passou Na minha frente Até se for ver Aí Fechou o caixão Sobrou seis pessoas Ele tá falando com quem? Ele tá falando com o cara Que O cara que tá com 30 reset? De não poder usar caixa Ou algo do tipo? Ah Não Eu não uso caixa mesmo Eu só uso caixa No extremo Tá ligado? Quando aparece um monstro Na minha frente Eu uso caixa Só quando É urgente Daí eu uso Não é nem caixa Mas é pneu Na verdade Não tô usando mais caixa Tô usando pneu Só quando aparece um blue Um blue na minha frente Eu uso mano Se eu não quiser dar a volta Inteira no jogo Daí eu tenho que usar Daí aquela cortada Marota E já era Mas se eu quiser Ficar até o final do jogo Sem usar caixa Eu já consigo Só demora mais pra achar Porque daí o outro tipo Se o blue tiver na minha frente Ou eu dou olé Eu faço a volta inteira Tá ligado? Dá pra dar uma besurada E conseguir fazer Esse bagulho de boa Eu jurava que ele tava falando Com o cara de 30 30 Vitórias mano Eu vou estourar Todas as bexigas de cara Você tá rec? Se eu falar que Que Vou falar que não Porque vai que ele fala Alguma besteira No vídeo do vídeo Depois ele vai ver o vídeo Pô Eu vou estourar Todas as bexigas Vamos ver quem tá com sorte Quem não tá Ele não pegou ninguém O cara com medo Ali atrás galera Bora Vou levar ele lá pra cima Ele não vai dar tempo De chegar aqui em cima Ele vai cansar antes Olha os caras Indo pra trás dele Voltando Os caras tão com medo mano Aí Que medo é esse meu filho Bora Quanto de grana que eu tô 1850 160 Eu vou ganhar mais 150 No final ainda Cara Será que essas caixas Da final aqui Tem como fazer uma ponte Galera Eu nunca testei Mas será que dá Fazer uma ponte Jogar tudo aqui E passar pro outro lado Lá de lá Joga aqui E andar por ali Corre 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 É a primeira pessoa Que é mais emocionante Fazer essa parte Nossa Sugerei que o cara Ia parar na minha frente E atrapalhar a minha visão ainda Bora 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 Aí já era Completei cinquentão Com você ali Né Vitória Alguém ficou pra trás Acho que não Né Ó Um carinha Ele tá empurrando O bicho Vai bicho Bora Bora pra casa Bora morar com o Blue Ninguém sabe de nada Daí mora com o Blue E só a felicidade É isso Eu queria mostrar pra você Que eu levei uma jogatina De leves aqui Curtiu, chequei, like Cubra de vídeo que me Isso aí é o canal Até a próxima